Na sequência, eu trago aqui pra você um dos meus discos preferidos de 2022 e uma das mais gratas surpresas que eu tive esse ano, que é o som do Apneia. É, Apneia. É o projeto solo do Boca, baterista do Rato de Porão. E quando eu falo que é uma grata e absoluta surpresa, isso vem também do fato de que a sonoridade desse projeto aqui é muito diferente do Rato de Porão, porque quando você ouve esse álbum, você tem a nítida impressão de que ele foi muito influenciado por algumas bandas dos anos 80, bem legais, como o Husker Du e o T.S.O.L. na primeira fase. Pelo menos isso que eu identifiquei aqui nessas canções. E essas músicas, elas são muito... Elas têm, inclusive, uma pitadinha de stoner. em cada uma delas, né? Então, e cada música aqui apresenta uma falsa simplicidade, vamos dizer assim, que é, aliás, uma característica perfeita pra transformar cada uma delas, cara, em temas dos quais você certamente lembra quando termina a audição, tá? Ao contrário do que acontece com grande parte dos discos que a gente ouve, você termina de ouvir o disco, você não lembra de nenhuma canção, e aqui acontece exatamente o contrário, porque ao final da audição você relembra bastante das músicas que têm uma abordagem melódica muito sutil e muito legal. E essa característica em nada interfere no peso instrumental, você tá entendendo? Essa abordagem, inclusive, propicia ao álbum um charme, vamos dizer assim, que é impossível de ignorar, tá? Principalmente quando o Boca, ele recheia as levadas de bateria dele, cara, com um swing muito diferente do que ele apresenta lá no Ratos de Porão, que a gente já tá acostumado a ouvir. Então, esse disco aqui está na minha lista aqui, porque foi uma agradabilíssima surpresa o disco de estreia do Apneia, que chama-se Sia Sound. É, eu esqueci de falar no começo, lembro agora. Sia Sound, o disco de estreia do projeto do Boca, do Apneia. Vale muito a pena ouvir.